E aí, nerds, cinéfinos e tatuados, eu sou Faustino Neto Eu sou Tarso Vamos trazer uma novidade aqui, eu tô com a primeira vez convidado aqui nessa casa, nesse cenário lindo Vamos trazer um review, unbox, posso dizer, um unbox de uma linda peça da Iron Studios Primeira mão pra vocês, vai ter nem vinheta dessa vez Vamos mostrar a linda peça da Iron Studios Aquaman, é o Barthescale É, Battle of Diorama Skyler Então, tá ele aqui É um Barthescale, um barra 10, né? Um pra 10, apesar que a Iron tá caprichando muito, né? Tá vindo agora com essas... Caixas gigantes, né? Caixas gigantes E também, como vocês podem ver, essas bases agora personalizadas, não é mais aquela base preta, né? Sim, eles estão personalizando a base, isso é o incrível, porque assim, eu acho que o primeiro modelo que veio foi do Thanos Correto, começou, correto O Thanos Eles usaram, eles usavam a base preta, tipo, o Flash, eles colocaram o movimento da base queimado, eles usavam muito aquela base preta com risco, acho que teve... Teve outro personagem, eu não lembro, vai aparecer aqui quando eu achar Um personagem que o chão tá quebrado, a base preta tá quebrada No caso, também, um parecido, não sei se é esse aí, que é o... O Juggernaut O Juggernaut, isso Que a base tá rachada, como você falou e tal Começaram com isso aí, começaram com pequenas coisas, pequenos detalhes na base, né? E hoje em dia tá aí, ó, tá essa belezura aí Essa beleza aqui, velho A Iron Studio tá trazendo vários itens A gente vai mostrar o detalhe dessa peça pra vocês Porque assim, só a caixa você quer deixar exposta, a caixa do lado do item A gente tem aqui, ó, o diorama, né? Com o Black Manta e ele Tá entendendo? Nossa, o Solário, estudo, escuta aí, gente Bota um preto mais caro Pra dar aquela vida Porque ele precisa ter o destaque, aqui tá bem iluminado E o Black Manta, por ser preto O preto fica só um bolinho brilhosinho Exatamente Não tem LED Bota LED, o LED é vida, hoje Exatamente E hoje em dia você tem várias, né, assim Opções de deixar Quer deixar só o Aquaman, beleza Tem um espaço legal, quer deixar Então, aí, ó Vamos, vamos Vamos, o que interessa Vamos mostrar essa linda peça pra galera Que acho que a galera quer ver essa peça Agora vamos abrir Vamos abrir Faça as honras Faça as honras Eu deixo com você, eu deixo com você, né? Eu deixo com você Chega, 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 eu fico nervoso É melhor você abrir O cara, colecionador, fica com medo Fica com medo, velho Fica com medo Tá aí, tá aí Rapaz, o negócio Olha aí, gente Ó, vocês verem Fechado O negócio veio direto pra gente gravar Exatamente Ó, tá fechado Outra coisa, tem que ter um apoiozinho, velho Porque acaba você rasgando a caixa pra tirar ele, velho Um apoiozinho que você... Tem uma abertura aqui, uma aberturazinha aqui Pra poder facilitar o... A tirada do item, porque você... Tirar, a gente tem que fazer manobras pra poder... Pra tirar o cara... Essa peça, por incrível que pareça, é pequena Agora vamos ao que interessa Vamos, faça honra Eu também peguei a faca do Rambo Abre Crianças Não use faca desse jeito na sua casa, tá vendo? Exatamente Faça honra Só para maiores Vamos lá, vamos lá Começar por aqui Eu acho que não é bem essa... Rapaz, é um negócio trabalhoso, viu? Tem que cortar o zopor, mas... Olha, velho Olha Que... Incriou Tá Cáss... Velho do céu Meu Deus Meu Deus Primeira mão já dá pra ver que... Caramba A peça não tá pra brincadeira, velho Gente, isso aqui é espuma pra proteger, velho Velho, eu tô... É incrível É espuma pra proteger Até nessa questão mesmo de... De proteção A área também já melhorou bastante, né? Esses encaixes de zopor antes Dava até problema também Que ao forçar um pouco Quebrava Dependendo do local Um braço Uma figura Né? Uma perna Ou até mesmo danificava a base Hoje em dia melhorou bastante também Essa questão aí Dos encaixes Do acoplamento do zopor Vamos lá A base Velho A base Vamos... Essa base tá incrível, velho Olha Tem um detalhe dela aqui Totalmente Ela... Referente a outras bases da área de estudos Ela é bem pequena Correto Isso é verdade Uma metávonozinha bem pequena Porque ela é só o apoio Eu achei que também deveria ter O encaixe O encaixe Do Thanos tem o encaixe Concordo em você em parte Também discordo É assim Eu sei que é de gosto de cada um Eu particularmente Depois de que eu vejo essas bases agora Eu já nem uso, cara Nem usa, né? Eu já nem uso mais Fica Fica lá na caixa e pronto Eu olho Tal Vê o legal Tá ok E volta de novo pro zopor E só a base personalizada Que eu tô utilizando Pra expor Mas deveria ser numerada Concordo Concordo Isso valoriza a base Independente Independente da tiragem 3 mil 4 mil Sei lá Primeiro lote Ele deveria falar Mas é tipo Primeiro lote Tantos mil E vindefinido Primeiro lote Primeiro lote Boa Boa Olha aí, Aristônio Olha aí Contrata nós Com o marketing Vocês Agora Olha a dica aí Velho Vamos pra base Gente Tem um quilo Velho É um quilo Um quilo Velho Faça as honras De mostrar Essa barra Tem cheiro até de mar Exatamente A coxera tá de mar A coxera tá de mar Olha isso, pessoal Olha isso Deixa eu tirar aqui o restante E tem aqui Essa proteção Proteção Pra vocês verem A evolução do cuidado Que a Elostino Está tendo Até a proteção Até do local De encaixe Também tá vindo Protegido Bom Vamos pra essa câmera Aqui primeiro Tá incrível Ela é translúcida Ela tem Todos os detalhes Aqui Tem o acabamento Pra dar ideia De mais Não é aquela coisa Feita de qualquer jeito Não é falha Aqui de pintura Exatamente Vamos lá Não vamos ser Clique ao máximo Ela não é falha De pintura Vamos mostrar aqui Nessa câmera Agora tem um pouquinho Mais de detalhe Olha Tá lindo Tá muito lindo Lindo mesmo Pessoalmente Olha o detalhe Os detalhes Ele vai mostrar Depois dela montada Com cuidado Fazer slide Vai fazer tudo pra vocês Velho Tá incrível Essa peça Que tem Detalhe da onda Velho Tá montada Eu tô sentindo Cheio de mar aqui Se fosse a concha Eu tava escutando Uma Vamos botar ela aqui Isso Agora O tridente 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 Vamos deixar O carinha pra depois Ele vem protegendo Ele vem Aqui Ao pegar aí Ao pegar aí Você já sentiu uma diferença aí? Caramba Não falei de fósforo não Não é de madeira não Ele é de ferro Você já sente que ele é de ferro É de e-caste Já tem É de e-caste Já metal Exatamente Quem tem o Aquaman da CCXP 2015 Sabe que ele é feito em resina E muita gente infelizmente chegou a quebrar uma das pontas Ou até mesmo no meio o próprio tridente Então mais uma evolução Tá de parabéns a Iron Certo? Evoluiu nisso aí de colocar em metal O risco é bem menor do que Cai ao chão Ou sei lá Sofreu alguma coisa de impacto Que venha a danificar É incrível a cor O degradê Vocês estão vendo O degradê Tá tudo perfeito Tá muito bonito Tá muito bonito mesmo Agora Olha só Até os detalhes As escritas do tridente Tem nele Tem todo o detalhe Tá rico em detalhes Ele pegou no filme E botou aqui Agora Vamos ao finalmente Velho, velho do céu Pode tirar Pode tirar Pode tirar Aí é com você Rapaz O cara tá Caralho Que é isso meu irmão Tá fora Desculpa Mas tá Mas tá Não é exagero Não é exagero Não é Não é só um cor Assim eu vou falando Realmente tá Tá muito Tá muito 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 foda A foto Não condiz Não condiz Não condiz Que brilho é esse Velho Minha irmã Tá muito foda Outra coisa Vamos mostrar pra vocês Esse detalhe aqui Vocês vão ver Eu vou fazer um take Aqui de detalhe pra vocês Gente Olha isso aqui Cara Até os olhos Se você prestar bem Conseguir Focar aí Olha o brilho Cara Os olhos dele O rosto em si Foi muito Olha os cabelos Cabelos velho Do vento Batendo e tal E outra coisa É a primeira vez Que eles usam Esse tipo de pino Eles sempre usam Pino de ferro Exatamente Pino simples Eles pegaram Esse aqui é um pino? Já também Devido a outras Figuras Que também já teve Problemas com aquele pino Que você falou agora Então Acabaram cedendo Dependendo Um deles é o Iron Man Da área de Ultron Quando ele tá segurando Os Ultrons E com o tempo Devido ao peso E o pino também Não ser de acordo O tamanho Chega a A pender E leva junto Até o braço Do próprio personagem Então Iron tá aprendendo Tô gostando Tô gostando Passa as honras De botar ele Vamos lá Agora foi Por isso que Ele tem uma envergaturazinha Pra Ele não entra reto Ele entra na diagonal Exatamente Você que vai adquirir A peça mais a frente Então cuidado aí A última parte É isso aí E tem um imã Gente Tem um imã Tem um imã Tem um imã Voltou o imã Só as primeiras peças Da Iron Studio Tinha imã Exatamente E agora voltou o imã Tá praticamente virando padrão Agora o imã Tá sendo vindo aí E tal Caramba Tá incrível Velho Agora Tá muito lindo Tá muito lindo Perfeito É um item Que você Velho Você vai amar Ter na sua coleção Agora pra vocês verem Galera Vocês viram O detalhe Como essa calça Essa calça toda É brilhosa Pra dar efeito De água Correto Porque ele tá aqui Tá no mar Ele tá controlando Ele tá lutando Por o Black Manta E a gente botou aqui Também da Iron Studios O Thanos Da Marvel Pra você ver o tamanho Gente Ele tem uma outra base Aqui Ele vem pra cá Correto O Thanos fica aqui Ele tem outra base Mas Eu só Preferi usar Só com uma base Aqui Velho Olha o tamanho Dos dois Velho A comparação Veja como Incrível Essa peça E essa peça É o mesmo tamanho O Thanos é gigante Vou tirar o Thanos Correto O Thanos É isso aqui Só o Thanos em si Já é bem Bem robusto É imenso É imenso O cara é Gigante Outra coisa Que eu tava A gente tava comentando No vídeo É esse pino aqui O pino é diferente Esse pinozinho aqui Vocês tão vendo O pinozinho aqui Apesar desse Resto de encaixe Que tem aqui Também Mas O pino em si Não é Grande coisa Como é o do O do Aquaman Entendeu É incrível Essa peça É bonita De se ver É perfeita 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 Exato A água Tá translúcida É como se fosse Um vidro Velho E o material É um material seguro Não é um material Pra você ficar derrubando Em casa Deixando criança Brincar É um material Perfeito Um par de são De dois personagens Velho Olha Tá show Tá show Tá show Tá show Eu não tenho O que reclamar Dessa peça Eu não tenho O que reclamar Não tenho O que reclamar Dessa peça Não tenho O que reclamar Eu acho que você Também não Se você tiver Que reclamar Sério Procura um profissional Um psicalista Que você tem Que se tratar Porque a peça Tá linda Tá linda Tá linda Tá um absurdo Tá pensando Em pegar uma peça Do firma Comer Essa aqui Eu quero colecionar Preço Custo Exatamente Então é boa Exatamente Aí você pode Tá olhando aí Você que tá Acessando a primeira vez Já tá querendo Como é que se diz Entrar nesse mundo Nesse mundo geek Nesse mundo nerd Isso aí deve custar Rios de dinheiro Dois, três mil Quatro mil Exatamente Mas Só que não Só que não Essa peça Preço tabelado Ela tá Saiu por Quatrocentos e sessenta reais Véio Tá muito incrível Então Se você olhar direito Quatrocentos e sessenta reais Pra um trabalho Desse aqui Vale Vale muito Caralho Minha opinião Vale até mais Mas Foi bom demais Esse valor Mas Tá show de bola A loja que o Tadson comprou Vai tá aí na descrição Protossina nós Estamos aí Pra fazer Se quiser É só mandar A gente vai adorar Não é não? Fran Olha Fica 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 Show de bola Até atendimento 10 O nome da loja Geekshow 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 .com.br Vocês vão encontrar Esses itens parcelados Precinho Camarada Desde que viu Com o Tadson Aqui no Nerd Tatuado O cara vai dar um desconto Olha Já tô prometendo Mais uma coisa Assim Se você pretende ter Eu tenho uma má notícia Qual? A boa notícia É a peça A má notícia é que É que o seguinte Nas lojas Já esgotou Já esgotou Até na própria área Estúdios também Né Você vai conseguir Comprar de terceiros Infelizmente Não pelo valor Que saiu Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Ó As redes sociais do Tadson Vai estar aqui Vai lá Vai lá Aqui embaixo Pra você seguir Acompanhar ele Também deixa de seguir O camarada aqui Valeu galera Até a próxima Valeu Tchau